E aí meus amigos aí, proprietários aí do rio Tiquira, observa aí ó, agora mesmo filmei, aí mandei no grupo aí ó, a mortandade de cachara e pintada aí que estão descendo aqui ó, 24 horas aqui no nosso rio aqui ó, aí ó, tá aí a prova aí ó, mais outro ali ó, mais outro cachara ali ó, deve ser cachara ou pintada ali ó, boiando. Aqui no nosso rio ó, as autoridades competentes aí ó, por gentileza aí ó, vamos tomar providência urgente aí ó, se é o culpado aí a usina aí, que ela paga pelo crime que ela está cometendo, isso aqui nós não podemos deixar acontecer aqui no nosso rio não, tá aí mais uma prova aí ó. E é assim ó, 24 horas no ar aí ó, a cada 15, cada 10, 15 minutos desce pelo menos um cachara aqui no nosso rio aqui ó, isso é uma vergonha, vergonhoso. Falou pessoal, até mais.